Caracos, beleza? Cara, nunca pergunta por quê, só vai, entendeu? Entrega na mão de Deus, então tudo o que acontece na nossa vida é pra melhor, certeza absoluta, entendeu? Para o nosso bem, a gente várias vezes se perguntou por que aconteceu isso, por que, pra que, eu quero uma... Cara, calma, sempre vai ter os melhores pra você e pra mim, entendeu? Então, seja muito feliz e grato, entrega tudo na mão de Deus, e olha aqui, não seja teimoso não, tá bom? Relaxa, aprende a ser flexível nesse mundo, tá bom? Então, às vezes eu também teimoso, entendeu? Então, tô falando pra você e pra mim, beleza? Nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo, hoje vai ser o melhor dia no mundo. Beijo, tamo junto, caraca! Rodrigo Lombardi, bom dia, meu grande irmão, feliz aniversário pra você, paz e amor e saúde, tudo de bom, desejo pra você. E desejo pra você 150 anos de felicidade e de paz, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu filho, sua esposa e teus irmãos também. Tamo junto, meu grande irmão, obrigado por tudo, tá? Um grande abraço pra você. Nois! Farmácia Florata, muito obrigado por mandar o remédio pro meu joelho. Gente, tô melhorando muito, muito, graças a Deus. Tá aqui, Farmácia Florata, aqui no Rio de Janeiro, obrigado mesmo por cuidar do meu joelho. Tamo junto, tá? Um beijo! Oi, caraca, beleza? Oi, bom dia, né? Cheguei aqui pro Rio, minha irmã tá voltando pra Curitiba agora. Muito feliz! Muito feliz, eu vou ficar aqui, muito feliz. Muito bom, praia, muito bom, praia, muito bom. Olha aí, gente, que lindo, praia. Nice! Tchau, vá viajar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 It always keeps coming back The sound of missing you I hear it all around The sound of... Tchau Tchau Rio Te amo muito Tchau Rio, tchau Praia Tchau Rio, tchau Caizar Caraco, beleza? Bom dia, né? Cheguei aqui pro Rio Minha irmã tá voltando pra Curitiba agora Muito feliz Eu vou ficar aqui muito feliz Olha aí gente, que linda praia Nice! Tchau, vamos viajar agora Tchau Tchau Ki Tchau 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 Tchau